Oi gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vou trazer aqui uma informação do concurso do TJ de São Paulo onde uma figura ilustre, eu já vou falar o nome, você já vai saber fez o concurso, uma figura ilustre aí dos... está sempre na internet, pelo menos o nome da pessoa está sempre na internet fez a prova e a gente vai saber se é possível que essa pessoa assuma ali o seu lugar ao sol legal? Só um pouquinho, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach eu trabalho com preparação de alunos para concurso público OBI aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio o que eu faço, como é que eu te ajudo a estudar, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, não é no título é... ah, inscreva-se no nosso canal, dê like, dê like, comente, comente, comente e me propague nas suas redes sociais, eu vou ficar imensamente envaidecido e muito grato vamos lá? direto ao ponto sem nenhuma enrolação gente, é... vamos lá para o nome da pessoa, né? você já ouviu falar? Essa pessoa Suzane von Richthofen ih, né? o nome dessa moça não sai da mídia policial quem... quem viveu um pouquinho mais já sabe do que eu estou falando é uma pessoa condenada pela justiça já cumpriu pena e está em regime aberto Suzane aproveitou essa chance que está na rua e escreveu-se para o concurso do TJ de São Paulo o concurso é para escrevente escrevente, né? exigia só nível médio 6.500, uma coisa assim de salário então, aliás, 6.000 reais salário tinha 572 vagas é uma oportunidade como outra qualquer então ela foi lá fazer a prova foi lá fazer a prova no domingo Suzane condenada pelo assassinato de seus pais está entre as candidatas do concurso TJ de São Paulo ela concorre ao cargo de escrevente técnico-judiciário função que exige nível médio completo hum... as provas ocorreram no dia 8 Suzane foi uma das candidatas ela casou está com outro sobrenome também, né? ela escolheu ser lotada em Bragança Paulista às vezes o nome não passou despercebido por conta disso também ela escolheu ser lotada em Bragança Paulista cidade do interior de São Paulo onde reside atualmente, segundo informações do jornal O Globo ó, de acordo com a reportagem a candidata realizou a prova do TJ em Campinas ela estava presente no local usando óculos escuros óculos escuros para entrar, né? porque lá dentro tem que tirar óculos e teria passado despercebida entre os presentes é importante destacar que esta não é a primeira vez que ela, Suzane von Riefstofen se inscreve para um concurso público antes de tentar o Tribunal de Justiça ela se candidatou a uma vaga na seleção da Câmara de Avaré naquela oportunidade ela não conseguiu realizar a prova porque o caso ganhou muita repercussão na mídia e ela acabou desistindo atualmente Suzane estuda direito ó que legal, estudante de direito e cumpre pena em regime aberto desde que deixou a cadeia em janeiro de 2023 a ex-detenta ficou mais de 20 anos presa é bastante tempo e ela tem algumas restrições para ficar agora aí como não poder sair de casa entre 20 horas e 6 horas não viajar sem autorização judicial ou beber em locais públicos agora a grande pergunta que se faz é professor mas vem cá e se ela passar ela pode tomar posse 2 e se ela passar ela pode trabalhar nos processos dela é ué não é? porque se ela passar a depender da comarca ela vai ter contato com o próprio processo né? e aí? como é que faz? confusão mas olha aqui embora o concurso esteja começando esteja na fase de gabaritos né? sem o resultado publicado Suzane não deve tomar posse caso seja aprovada alguém tinha que alguém tinha que avisar para essa moça porque os concursos públicos ela precisa ler o edital ela não lê o edital ela vai ela vai estudar à toa vai gastar dinheiro à toa vai fazer o concurso à toa por quê? no caso específico do TJ São Paulo aqui os demais ela precisa ver o edital isso porque o TJ São Paulo no ato de sua admissão tá no edital exige que o nomeado para o cargo de escrevente apresente como documentação o atestado de antecedentes criminais no ato de nomeação não é no ato que você faz a inscrição para o concurso então por enquanto está tudo bem mas quando você é nomeado passou vai ser nomeado aí nesse momento tem que levar os documentos para o setor de pessoal do TJ de São Paulo e sempre é assim nos concursos aí meu amigo no caso da Suzane porra é óbvio que ela tem antecedentes criminais e aí o que que é esse e aí aqui inclusive é uma dica para você também que está com a vida um pouco enrolada na justiça fique de olho nessas certidões de antecedentes criminais o que que é a certidão de antecedentes criminais é um documento que informa se existem registros de crimes em nome de alguém então Suzane Richthofen tem né então vai aqui cumpriu pena com informações relacionadas ao nome do requerente mantidas na base de dados da polícia federal fornecida para fins civis a certidão emitida poderá ser impressa e terá validade de 90 dias isto aqui é o que informa o site do governo federal outra coisa segundo uma professora esse ponto aqui é muito legal uma professora de direito penal do que concurso é a professora Natália que legal Natália Cezac ela disse o seguinte isso aqui é bom para a gente saber ela disse que em relação ao cargo mesmo que a Suzane seja aprovada na segunda etapa do concurso que agora é digitação certamente não poderia assumir o cargo a gente já sabe que é por causa de antecedentes criminais tem mais uma coisa ela disse isso porque no ato é exigido o atestado de antecedentes criminais dessa forma a gravidade e a natureza do crime podem resultar na desclassificação a negativa de posse não está escorada única e exclusivamente nos efeitos da condenação penal transitada e julgada mas esse ponto que é importante mas na atitude que demonstra a incompatibilidade da condenada com o cargo que a gente chama de munos público quer dizer tratar de assuntos públicos ela pretende com o munos público que pretende exercer explicou a professora que é especialista em direito penal e também o outro professor o professor Pedro explicou que o indeferimento da posse dela tem base legal lei estadual 10.261 de 68 o cargo de escrevente técnico exige portanto a prática de boa conduta a pessoa tem que ter uma boa vida anterior caso Suzane seja aprovada na etapa prática obviamente ela poderá recorrer não quer dizer que ganhe porque como eu disse isto aqui é de lei legal mas então é isso Suzane Ivone Richtofen realizou provas do concurso TJ de São Paulo valeu gente obrigado aí pelos likes pelos comentários siga-nos nas redes sociais e claro inscreva-se no nosso canal um grande abraço cuide-se e estude até mais e aí e aí